A gente continua falando sobre educação diante do avanço da varante Ômicron, o Conselho Nacional de Educação decidiu que as escolas públicas e privadas poderão oferecer aulas remotas e também híbridas, apenas em casos excepcionais como surtos de Covid em sala de aula ou estudantes em quarentena. Para falar mais sobre essa decisão e o impacto para o ensino das crianças e dos adolescentes, a gente conversa agora com o especialista em educação e com o fundador da Scaffold Education, Rafael Sanches. Tudo bem, professor? Bem-vindo, como vai? Muito obrigado por nos atender. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, a educação sofreu muito, obviamente, desde o começo da pandemia e agora a gente vê uma nova onda do coronavírus, de novo, colocando em xeque a volta presencial às aulas, todos os protocolos necessários. A gente deu a informação de São Paulo sobre a necessidade da vacinação. De que maneira é possível retomar as aulas com todos os protocolos? O senhor é a favor de 100% presencial ou é necessário fazer uma espécie de rodízio de alunos nesse momento? A retomada do presencial é muito importante para o convívio que os alunos perderam muito durante o ano passado. Então, durante os dois últimos anos, na verdade. Os protocolos, eles auxiliam nesse retorno para que possa existir a maior cuidado possível para evitar essa contaminação. A tecnologia, ela pode ajudar tanto no ensino presencial como apoiar aqueles alunos que não podem, ou aquelas escolas que têm um núcleo de contaminação muito grande. Isso a gente não pode abrir mão, ou não deveria poder abrir mão, em função do impacto que a tecnologia tem no aprendizado desses alunos. Professor, na sequência, a pergunta do nosso comentarista, Paulo Pouzonov. Paulo. Bom dia, professor. Bem, recentemente, a gente acabou de noticiar, o presidente Jair Bolsonaro deu um aumento de 33% no piso dos professores. E também há pelo menos uma década eu escuto falar em investimentos, em tecnologia, na educação. O senhor não acha que a gente é um pouco escravo, um pouco escravo não, escravo, dessa ideia de que é só jogar dinheiro, jogar dinheiro na educação, que a educação vai melhorar? Afinal de contas, apesar desse investimento contínuo, existe a meta de 10% do PIB também, de investimento na educação. Os índices estão aí e não mostram o Brasil num bom lugar, não. Os recursos, muitas vezes, eles existem. A questão é como eles são aplicados. Qual é a finalidade? Eles têm que ser aplicados para trazer um aumento na aprendizagem. A tecnologia, por si só, a gente pode comprar todos os computadores disponíveis no país e dar para todos os alunos. Não é isso que vai fazer a aprendizagem dos nossos alunos melhorar, esses indicadores que você citou melhorar. A gente precisa trabalhar também a questão da metodologia. Hoje, na grande parte das escolas, não importa o nível, os alunos têm uma postura totalmente passiva. O modelo de ensino é para que o aluno assista a aula. Então, a gente tem que trabalhar, a tecnologia pode ajudar dando mais escolhas, dando mais possibilidades do aluno interagir com os assuntos, ele buscar mais recursos quando ele tem dificuldade ou ele se deslanchar mais numa determinada que ele tem facilidade. Mas a tecnologia, se ela não for planejada, se não houver uma intenção muito aliada ao planejamento didático, é só colocar mais dinheiro para a gente chegar nos mesmos números. Eu concordo com você. Realmente, não tem recursos. Mas tem situações em que a gente tem recursos, mas esses recursos não estão sendo tão bem aplicados como poderiam. Agora, Rafael, a gente viu que uma das consequências da pandemia, até por grande parte das crianças, não ter acesso à internet, à tecnologia, é a evasão escolar. Como reverter? Existe, inclusive, como reverter este quadro ou fazer com que ele não se agrave? Quais alternativas podem ajudar nesse sentido? Eu costumo dizer que, assim, nós não temos muita alternativa. Nós temos que ir atrás, as escolas, os governos, nós temos que ir atrás desses alunos que estão abandonando a escola nesse momento. O preço de não fazermos isso é em 5, 10, 15 anos, dependendo da idade, a gente tem um impacto muito grande no mercado de trabalho de pessoas. É nós regredirmos décadas em relação à formação das pessoas. Ainda que a gente tenha muito para melhorar na nossa educação, é melhor ter pessoas que passam por ela e chegam no mercado de trabalho com alguma dificuldade, com algumas habilidades que precisam ser melhoradas, do que pessoas que não passaram pelo sistema educacional, que abandonaram isso e que depois o mercado de trabalho, entre aspas, tem que fazer esse esforço de completar essas lacunas de aprendizado que a pessoa tem. Então, tem alternativas que tem para isso. levantar quem são essas pessoas, nessas fichas existe o contato. Embora no poder público não exista tanto o costume de ir atrás dos alunos, a gente vai ter que tratar isso de uma forma excepcional, para que esses alunos não se percam. Sejam jovens, muito jovens, ou um pouco mais velhos, a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Rafael Sanches, especialista em educação, muito obrigado pela entrevista. Jovem Pan, bom fim de semana. Obrigado, ótima semana. Bom, em segunda-feira...